Salve, salve galera! Johnny Mizes na área mais uma vez e hoje para testar aqui COD, Warzone com mouse e teclado na TV Samsung. Será que funciona? Isso é uma pergunta que me fazem e nem eu sei dizer se realmente funciona. Então eu vou testar aqui para vocês, ó. Mouse, teclado e controle já estão conectados na TV Samsung. O mouse e teclado por enquanto, aliás, o teclado está funcionando, ó, para mudar... Você vê que eu consigo mexer aqui no Samsung Game Hub com o teclado conectado via USB na TV Samsung. E o mouse, ele não funciona, né? Eu não sei se é... Talvez é porque nessa tela não tem a compatibilidade. Mas enfim, vamos abrir aqui o xCloud, o aplicativo do xCloud. E você vê que o aplicativo do xCloud está com o símbolo do COD aqui, né, do Black Ops 6. Vamos abrir aqui o xCloud para ver se dentro do jogo, né, dentro do Xbox Cloud Game na TV Samsung, a gente consegue jogar com teclado e mouse. Muitas pessoas me perguntam isso. Se você puder deixar o like, se inscrever no canal para continuar acompanhando novidades sobre cloud gaming. E vamos lá! Ó, você vê que nessa tela aqui do xCloud, né, dentro do xCloud, eu já consigo utilizar o mouse tranquilamente, tá? Então eu posso clicar aqui em continuar. A gente sabe que no GeForce Now, no Boosteroid, é possível usar teclado e mouse. Aliás, eu nunca testei, né, mas a princípio é possível, sim, usar teclado e mouse no Boosteroid e no GeForce Now. Mas no xCloud, antes nem existia a possibilidade, né, porque a Microsoft recentemente liberou essa possibilidade. Então vamos abrir aqui o mancha aqui adicionado recentemente. Já estava na tela inicial, né, mas vamos abrir o pacote multigeração aqui, que é o que tem o jogo completo, né, que vai permitir a gente jogar Warzone também. Então, por enquanto, o teclado e mouse funcionando tranquilamente dentro do xCloud e do Samsung Game Hub. Vamos ver dentro do jogo, né. São 25 minutos de fila, então eu vou esperar aqui a fila e volto quando ela terminar para testar junto com vocês. Bom, e carregou o jogo aqui finalmente, né, depois de mais de 15 minutos, acho que levou uns 20 minutos. E o mouse está aparecendo aqui na tela, né, mas deixa eu fechar essa sábado aqui. Vamos ver se a gente consegue utilizar ele para selecionar o jogo. E, cara, aparentemente não, tá. O mouse até aparece na tela como se fosse um navegador, mas dentro do jogo em si ele não está funcionando. Ó, eu estou controlando aqui, né, deixa eu ver o teclado. O teclado também não está funcionando, tá. A princípio não é possível. Vamos dar uma olhada nas configurações. Aqui eu estou usando o controle, né, então agora sim está funcionando. Mas se eu mexer o mouse em si aqui, ó, clicar ou não clicar ou mexer nas teclas aqui, não funciona. Vou tentar colocar no Warzone aqui e dar uma olhada nas configurações do jogo, ver se tem a opção teclado e mouse. Mas já pelo jeito que aparece aqui o mouse, né, cara, eu já estou crendo que não vai dar certo, tá. Eu achava que ia dar, realmente, por ele ter reconhecido na TV Samsung, mas a princípio não vai. Você vê que nos menus aí a imagem está bem borrada, né. A qualidade, não sei se por causa das filas, né, porque por ter muitas pessoas... Porque eu estou com o cabo de rede conectado e tal, então não sei se por esse motivo talvez as filas, né, a quantidade de pessoas nos servidores estejam diminuindo um pouco a qualidade, vamos dizer, né. Mas ainda não entrei para jogar aqui na TV Samsung. Eu estou tentando achar configurações, cadê configurações? Aqui, configurações, teclado e mouse, vamos ver. Dispositivo de comando de mira. É, aqui já está com o mouse, né, cara. Então já teria que aceitar. Realmente o mouse é reconhecido apenas o navegador, vamos dizer assim, porque esse aplicativo, a princípio, ele é baseado em navegador, né, provavelmente. Por isso que ele reconhece o mouse desse jeito aqui, porque é igual acontece no navegador, né, ele fica com essa bolinha, é muito parecido. Enfim, mas é o aplicativo oficial da xCloud na TV Samsung. Mas ele não reconhece. E o meu teclado também é a mesma coisa, não consigo controlar aqui, mudar, é apenas com o controle. Então eu comento o que você achou. Como muitas pessoas estavam com dúvidas, eu tinha que trazer aqui esse vídeo explicando, mostrando para vocês que se dava ou não dava e realmente não é possível no xCloud. Comenta aí o que você achou. Tamo junto, valeu e até a próxima.